Tá, calma, agora eu tô gravando, tô gravando, tô gravando, tô gravando, galera Tá gravando, tá gravando? Tô gravando, tô gravando Mas hoje é bom mesmo, tá bom mesmo Caralho, 8K, velho, que porra é essa, velho? Mano, um comunista me bateu, velho, um comunista me bateu, tá com fome, filho da puta Caralho, meu fome Cara, esse tal ali era mó bom, ele acabou com a fome da Rússia, velho Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele matou todo mundo que passava com fome Ô, Matheus, você tá com fome? Você tá com fome? Tô com uma bala aí, velho Tô com uma bala de morte, sabe? Agora que entendi, velho Eu acho que você tem meio, meio, merdeza, meu fome Ó, guys, eu sou muito good Mano, às vezes dá uma travadinha, zoada Se você fosse bom mesmo, você jogava num comigo, seu merda Quê? Se você fosse bom mesmo, você jogava junto comigo Ó, muito easy, guys, ó, ó que easy Nossa, ele me ignorou, velho Você vai tomar no cu também, seu merda, filha da puta Ô, guys, qual que é a diferença do judeu e do negro Que o negro já foi queimado E o judeu ainda vai ser Por que seu microfone ficou tão ruim, Arthur? É porque eu fiz, porque senão, é uma merda no vídeo, entendeu? O Matheus já colocou uma merda normalmente, né? Mano, sabe qual que é a skin que me representa no LOL? Foi que... É um elite carmesim, velho Que é uma merda Eu não sei que é uma merda Caralho, eu consegui aquela parte ali Nem sabia que existia aquela parte aqui Caralho, achei o parede do Matheus aqui no Minecraft Um porco? Um reto de aborto? Caralho, você acertou? Ué, eu achei que era um reto de aborto, velho Ah, eu perdi meu combo, guys Essa não Essa não Essa não Ah, maldito Cabeçudo Olha, guys Vídeo de alta qualidade, hein? GRIPE, ó GRIPE GRIPE mata, hein? Que nem União Soviética Não foi engraçado Ah, é? E qual das partes que eu falei que era pra ser engraçado? Ah Agora foi engraçado É pra ser uma realidade crítica e fria? Uma realidade crítica, não é nada Ah, muito easy esse mapa, guys Sou muito good Antes de this game, não é mesmo? Você gosta de chaves? Easy, ó Olha como eu sou good Antes de this game Você gosta de chaves ou não? Agora eu pego aqui, ó Calma aí, agora é hardcore mesmo Agora é hardcore mesmo Vou ter que ficar até quieto Fazer essa porra aqui Sem errar de fora Se eu não conseguir É porque eu vou cortar o vídeo Não, pera aqui Ó, concentration Concentration Vai errar Dá pra ter o que botar Sima Já fiz stream Nem dá pra escutar a porra da música Comigo falando por cima E com vocês também O Eduardo é gay Ele não fala nada Ele é gay Mano, quando ele fala Ele parece, sei lá, velho Olha isso Olha aí, Eduardo Eduardo, Eduardo Me desmota, Eduardo 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 Me desmota, Eduardo Me desmota, Eduardo Eduardo Para com isso, velho Tô dando no click toda hora Puta merda Ah, ah 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 Vai tomar no cu Eu perdi Porque esse gay aí Fica cagando na minha merda, velho Deixa eu matar a jogada É só cortar É só cortar É só cortar depois É só cortar É só cortar Só cortar Não, tá nem aqui É só cortar Você gosta mais do Mateus Ou do Capitão Ó, Jesus Ó, esse aqui é legal Eu acho Não sei A gente vai aumentar o volume A gente vai aumentar o volume, né? Foda-se Não vou não Mano, dá pra editar um vídeo com o Photoshop? Caralho Caralho Que merda é essa, velho Nem eu entendi Eu não entendi o que eu tô fazendo Não, mentira Eu entendi sim Mentira, você errou Eu errei mesmo Só que eu acho que eu só errei uma ou duas Só Ah, filho da puta, cara Eu tenho que capturar o click, velho É que o filho da puta que é esse gay aí, ó Ele não sabe o que é Ossumaninha Ele não sabe pra que eu tenho que clicar na minha vida Pra mim, o Sumaninha era o Sumaninha de... Sei lá, mano É Tipo Dance Dance Revolution Só que é pra PC Pera aí Eu tô com um fucking 81% de acura Se não é Que gay Nossa, eu tô com... Nossa, que gay Nossa, que bosta Caralho Ah, mas foda-se Eu tô conseguindo Meio Eu espero que seja 87% E que eu seja 7, mano Mano, tem que nem afar o esqueleto Tá muito... O cara não errou, mano O cara não errou, mano O cara não errou Caralho Caralho É essa Nesse jogo Eu sou ruim ainda Não, pera Então se eu sou bom Eu sou ruim Não, eu sou meio retardado E é isso aí mesmo É, eu joguei 3 só aqui Ah, não Eu não perdi nenhuma, guys By the way By the way Quem é o gay? Mano Mano É isso aí mesmo, guys É isso aí mesmo, guys Ó, o Lucas entrou Ele é gay Tá tão sério por quê? Não, não Você é o outro, Lucas Que aquilo, cara? Não, não Eu não perdi nenhuma Eu não perdi nenhuma Eu perdi nenhuma Eu perdi nenhuma